Nesse vídeo a gente vai fazer um, vai dar um rolê na cidade, vou apresentar para vocês aqui um pouco da BR-070 Vamos conhecer a cidade chamada Águas Claras, é uma cidade que eu nunca mostrei aqui no canal Já mostrei diversas cidades, mostrei para vocês Ceilândia, Taguatinga, Riacho Fundo, porém Águas Claras nunca mostrei A famosa cidade dos prédios, e é um vídeo também, kamikaze, onde a gente vai dar um acelero, tirar alguns lerdos aqui da frente E é um famoso, um velho e bom carro vlog, onde a gente vai bater um papo O Civicão aqui está cavalo, está andando muito bem galera, o Civic está andando muito bem, olha só O Versa já saiu da frente, show de bola, isso aí que eu falo, tem que sair da frente Galera, o Civicão está muito bom, o carro está todo revisado, está top, simplesmente top E para você que não sabe, caiu de paraquedas também aqui no garagem, não sabe, o Civicão era prata E agora está azul meus amigos, está vendo esse vídeo aqui em cima, dá uma olhada que eu mostrei tudo E depois desse vídeo, vem uma sequência de vídeos que você pode estar assistindo e vendo como funciona o trâmite E inclusive tem um vídeo para sair mostrando valores do trâmite para estar trocando aqui a cor do carro Porque não é só simplesmente alterar a cor do carro e fica por elas não galera, você tem que fazer tudo certinho no detran Ó, já olhou no retrovisor, viu que a gente está aqui atrás, mas não sai da frente Aquele outro lero inteligente, esse aqui, olha só Segura, segura, segura meu filho, bora meu filho, vai do meio Joga seta nele, joga um farolzinho alto aí nele E ele está vendo que a gente está aqui galera, ele não sai da frente porque não quer Vou até dar uma afastada dele aqui, deixar ele esticar um pouco É errado demais andar colado desse jeito aqui né Mas ele viu, vocês viram que ele viu, ele olhou no retrovisor, viu que eu estava aqui atrás dele, mas não quis sair Esse é o famoso ignorante, elogiei o motoqueiro lá atrás e esse aqui não quis sair Vamos ver agora, agora tem espaço para ele sair Tem espaço para ele sair, a EcoSport também está aqui na frente E aí Eco, vai sair ou vai ficar? Vai retornar, cadê a seta? É o que eu falo galera, vai entrar, vai entrar, não vai entrar O problema é que essa pista aqui galera, está muito perigosa Pelo seguinte, como vocês podem observar Eles estão, não sei se vocês vão conseguir enxergar no vídeo Eles estão reformando, eles estão recapiando a BR-070 em alguns trechos E não estão com as faixas pintadas Então a pessoa que vai na pista aqui, ela fica desnorteada, fica meio sem noção E galera, a EcoSport saiu da frente Agora vamos colar de novo nele, vamos colar no motoqueiro de novo O dono da faixa da esquerda, motoqueiro é o dono da faixa da esquerda Ele é pirracento galera, olha só Ele não vai sair Olha aí galera, toma meu filho, bora, sai do meio Vai, sai não galera Vai sacanear, vai sacanear Então toma, bora Vamos tomar luz alta na cara Não era nem para fazer isso não galera Isso aqui nem é o tipo de coisa que eu faço Tome luz alta na cara É um ignorante É um ignorante, olha E aí fica segurando Nem anda, nem sai da frente Eu vou ficar aqui atrás dele Vou ficar até lá na frente Não vou ultrapassar pela direita Ele que está errado Por exemplo, uma situação dessa daqui É o que eu falo para vocês, está vendo galera? Uma situação dessa Eu pego a placa dele Pego a filmagem Levo de repente na polícia e mostro Olha só Um camarada segurando o trânsito Isso gera multa Se eu não me engano Multa Acho que é um Não é tão cara não Mas gera uma multa aí Leve Na carteira Ou é leve ou é média Me ajudem aqui nos comentários Não, se ele estivesse pelo menos com uma motona É, eu não estou nem pisando aqui Imagine se eu arrochasse aqui Quisesse sacanear Botar pressão nele Mas isso é rápido Não é o tipo de coisa que a gente vai fazer Quem está errado é ele A gente não vai errar Olha aí Agora eu pude Eu vou parar do lado dele E falar E aí É o dono da faixa da esquerda Foi embora Foi embora E aí Duxon Nem anda Nem sai da frente Deu seta Fez que ia sair Não saiu Vai segurar o trânsito Saiu Eu acho que ele viu A touro do lado aqui Ele não sabe o que quer Galera Isso é o que complica E lá vem o motoqueiro de novo Galera Meu Deus do céu Ei motoqueiro Fazer uma vaquinha Para comprar uma moto de verdade Para você Uma motona grandona Para você Largar a faixa da esquerda Galera Galera a gente viu Que ele não vai sair Então vamos fazer Outra passagem aqui Dono da faixa da esquerda Aí agora ele vai querer acelerar Para acompanhar Olha só Aí ele vai querer acelerar Para acompanhar Aí eu vou deixar ele passar De novo Deixa ele passar Eu quero filmar a cara dele Quero olhar para a cara dele Deixa ele passar Quero que ele passe Ele não vai passar não Então vamos embora Tchau Você viu que ele olhou Que ele estava de pirraça É um babaca Mas enfim Viagem segue galera Vamos embora E meus amigos Estamos chegando aqui Na cidade dos prédios A famosa Águas Claras De Brasília Dar uma passada bem rápida Aqui para vocês verem Como é uma cidade Bem legal Uma cidade bem diferente Rodeada Cercada de prédios Para quem curte Morar Em apartamento Morar em Em edifícios É um prato cheio Meus amigos Aqui é uma cidade bem legal Uma cidade bem Bem moderna Na época que eu me formei Em engenharia civil Galera Que para quem não sabe Muita gente Que é inscrita aqui No garagem Acha que eu sou Engenheiro mecânico Que eu entendo de mecânica Galera Eu sou apenas um amante Dos carros Como vocês Tá Eu não sou engenheiro mecânico E Muito menos mecânico Eu apenas sou um aprendiz E vou aprendendo as coisas Com vocês Tá Então sou engenheiro Civil E Quando eu estava me formando Engenharia civil Aqui Águas Claras Era o ápice Da construção Galera Tinha muita obra aqui Eu infelizmente Não consegui Muita coisa Não consegui Não consegui Emprego aqui Na região E virar youtuber Brincadeira galera Eu sou Analista De telecomunicações Olha só Para quem gosta de prédio É um prato cheio Muito da hora a cidade Vamos entrar aqui Fazer essa rotatória aqui E vamos Para o meio dos prédios Aqui nesse Condomínio Meus amigos Aqui o bacana é isso Galera Aqui normalmente Os condomínios Eles são mais ou menos assim Eles tem Eles são cercados Por uma pracinha Igual essa daqui E normalmente É como se fosse Uma viela Para quem não conhece Uma viela É como se fosse Uma rua Sem saída Ou seja Eu entrei por ali E vou ter que sair Por ali também Só tem prédio Onde você olha É só prédio Muito massa Se você curte Esse tipo de vídeo Aqui meu camarada Já se inscreve aqui No canal E compartilha ele Com aquele amigo Que curte vídeo Também do mundo automotivo Aqui você encontra tudo No garagem de 0 a 100 Galera Aqui vocês encontram Review, dicas Rolês noturnos Como esse aqui Um carro vlogzão De New Civic E meus amigos Acabamos de passar Num lugar aqui Que tá um cheirinho De macarrão Eu acho que é macarrão né Camarão Camarão Galera Que cheiro bom Velho Puta merda Muito gostoso Bateu até a fome E o bom galera De morar Em cidades Assim né Rodeada de De prédios É o seguinte Tem tudo perto Velho O massa é isso Tudo é perto Você vê Padaria Você vê drogaria Por exemplo Uma drogaria bem ali Várias drogarias Pelo jeito Muito Da hora Muito da hora Mesmo Basicamente Esse foi o vídeo de hoje Aqui é uma parte De águas claras Que eu mostrei pra vocês A cidade é gigantesca Se eu for mostrar ela Pra vocês Galera Eu vou passar O dia Inteirinho Aqui Mostrando a cidade Pra vocês Mas é muito legal Águas claras Mais uma cidade Aqui Que foi apresentada No garagem De 0 a 100 Esse foi o vídeo de hoje Sem mais Fiquem com Deus Um abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo